E hoje começamos a exibir reportagens sobre abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes e a primeira mostra o trabalho desenvolvido em uma casa-lar de Campo Grande. O local recebe meninas que tiveram o lar desestruturado ou foram abusadas sexualmente. É um trabalho curativo que ajuda a fechar as feridas, resgatar os sonhos e prepara as crianças para um futuro melhor. Estreia do novo repórter da TVMS Record, Silvio Ferreira. O silêncio dos inocentes. Conta pra mim o que aconteceu. A dor que cala a menina de 4 anos não silencia a irmã de 6, vítima dos mesmos abusos. Puxou o dedo no banheiro e aconteceu coisa feia. Aí ele pegou, puxou pra cama e aconteceu outra coisa feia. Em uma fase da vida que devia ser de inocência, afeto e felicidade, as crianças contam histórias de abandono, violência sexual, física e psicológica. No abuso sexual o crime tem uma característica ainda mais perversa. Frequentemente aqueles que deveriam proteger são os autores do crime. O pai, o padrasto, um avô, um primo ou um irmão mais velho, que frequentemente se valem de ameaças para garantir o silêncio das crianças. Em 2000, o cardiologista José Rodrigues e a esposa viajavam pelo Nepal, na Ásia, quando encontraram uma menina vítima de abuso e exploração sexual agonizando no lixo. A indignação fez o médico abandonar a profissão e fundar o programa Meninas dos Olhos de Deus. A primeira casa-lar do programa chegou ao Brasil em 2006 e em Campo Grande o trabalho vai completar dois anos agora no fim do ano. Nós estamos aqui para restaurar os sonhos dessas crianças, que no ato elas foram, vamos dizer assim, abortados sonhos, né? De ser mãe, de ser uma profissional, uma advogada, uma médica, uma professora. Então o nosso maior desafio é restaurar esses sonhos, através do trabalho psicológico, trabalho social e religioso também, espiritual, restaurar o sonho dessas crianças para que a sociedade as receba de volta. Em Campo Grande, hoje são atendidas 11 crianças de 4 a 17 anos, que recebem a atenção especial dessa voluntária. Mãe Marta, como é chamada, personifica o carinho, mas também a disciplina. Essa casa-lar é uma casa como se fosse uma casa normal, então a gente tem o amor, o afeto, mas a correção também. Na casa-lar, elas têm hora para estudar, brincar e um programa de recompensas por bom comportamento. Nós temos o sistema de visitas domiciliares, a qual temos a equipe técnica que participa, e temos um trabalho mensal na casa também, não só as visitas semanais, quando possível, quando liberada pela justiça, e o trabalho mensal, que tem palestras educativas com as mães, para buscar essa restauração dos vínculos criança-família. A ideia é permitir que um dia, quem sabe, elas superem os traumas e possam voltar a ter uma vida normal e feliz. ...de combate ao abuso e exploração de crianças e adolescentes. A escolha desse dia é por causa de Araceli, uma menina de 8 anos que foi drogada, estuprada e morta por jovens de classe média alta no dia 18 de maio de 1973, em Vitória, no Espírito Santo. Esse crime, apesar da natureza hedionda, até hoje permanece impune. Então, vamos lá.